Naná, 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 Naná Tacaco velho eu me senti desde o início Sabendo que meu vício foi bem cedo o violão Mas foi então que eu vi o Geraldo Pereira E foi pedra certeira sacudindo o meu som Desaprendi o que eu pensava que sabia Treinando noite e dia até achei que cheguei lá Mas nessa hora veio o jaque do pandeiro Baixar no meu terreiro com meu samba e feitiçar Eu quase quebro o pulso nesse soma nem molente Calum, meus dedos crescem mais do que cabinho Eu quebro muita gente já estava me estranhando Mas foi Jorge Bem Depois do seu gingado eu só sigo o impulso dessa paixão E Gil deu o recado e no suíço eu vi o meu coração Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu mando em meu violão Meu violão, meu violão Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu E ando meu coração Na, 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 na Caldeirão eu já misturo Um monsueto Tempero é o dueto, gordurinho e Gonzagão Que nem um frate, eu me lambuzo desse noio Chamei Lene Andrade, Auxa Soares pro baião Até disseram que o balanço era do jazz Eu respondi, yes, ou talvez de membros Vi tanta moça sacudindo a sua saia Aí gritei de maio, simonal, deu uma luz Eu quase quebro o pulso nesse soma nem molente Carlos, os meus dedos crescem mais do que cabinho Recordo muita gente já estava me estranhando Mas foi, Jorge Vem Depois do seu xingado eu só sigo o impulso dessa paixão Vixe, eu dei o recado e no swing eu vi o meu coração Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Eu ando em meu violão Meu violão Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu Criando meu coração Meu coração Hoje eu sou mais eu Hoje eu sou mais eu E eu ando em meu violão Meu violão Hoje eu sou mais eu E eu ando no meu coração Hoje eu sou mais eu E eu ando em meu violão Meu violão Meu violão Hoje eu sou mais eu Guiando o meu coração